Uma ligação para a central de operações no 4º Batalhão, que veio da linha 6, passando ali pelo cemitério, foi acionada a guarnição policial composta pelos policiais militares Cabo Chese e também Sargento J. Diniz, que foram até o local porque as informações que uma mulher estava precisando de ajuda. Conversa agora com o Sargento, que tipo de ajuda, o que estava acontecendo que a guarnição foi solicitada a comparecer na zona rural? Fomos solicitados, como você disse, por um sitiante aqui da nossa cidade que relatou que desde hoje pela manhã havia uma senhora transitando a pé pela linha. E hoje, no final da tarde, ele achou estranho aquela senhora estar transitando por ali ainda e ele ligou no 190 e solicitou a presença de uma guarnição da polícia militar no local. Chegando lá, nós conversamos com essa senhora e ela não soube explicar o que ela estava fazendo na linha. Ela disse que estava lá para comprar uma propriedade, mas não sabia relatar o local da propriedade nem a pessoa de quem ela faria o negócio. Nós resolvemos fazer uma revista nos pertences dela e foram encontrados alguns objetos de procedência duvidosa. Algumas joias de cor dourada, talvez seja ouro. Também foram encontradas 31 pedras que a perícia vai fazer análise para verificar se são pedras preciosas. sendo preciosas, essa senhora irá responder pelo delito específico. De início, nós fomos até o local para auxiliar essa senhora que estava desorientada. Ela não sabia o local, o endereço onde se encontrava. Chegando lá, conversando, a gente foi investigando, foi indagando e resolvemos trazê-la aqui pela posse dessas pedras. Ela disse que veio de Goiânia. Ela é natural de Porto Velho, mas veio de Goiânia, mas também não sabe informar o endereço lá nesse estado. O trabalho da polícia foi feito, agora cabe à polícia civil e também se houver, através da análise, se for pedra preciosa, aí fica a cargo da justiça. Correto. Também foi verificado junto ao Banco Nacional de mandado de prisão e não consta nenhum documento contra ela, nenhum mandado contra ela. E ela foi apresentada junto ao comissário, o delegado irá fazer a análise e verificar se ela vai ficar presa ou irá responder em liberdade. Obrigado. 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 Obrigado.